Enxuga este rosto e vem aqui fora, como de costume Vamos conversar, pra te agradar, vem até vagalume Tem dia que vai piorar, saudade vai aumentar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de banude antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Olha lá no céu aquela estrelinha Que muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Meu que distante, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê